Bom, pessoal, estamos aqui no mais um workshop desse de quarta e quinta-feira. Os workshops de quarta-feira são apensos aí o MBA Governança, Risco, Controle e Compliance que eu coordeno. Hoje nós estamos recebendo o professor Aloysio Barbosa Jr. que também é professor do MBA. É um ex-amigo de trabalho. Quer dizer, ele é um amigo ex-de trabalho. Nós trabalhamos junto no passado. Enfim, ele ministra a aula nos cursos que eu coordeno, os MBAs que eu coordeno. Para começar, Aloysio, queria te dar as boas-vindas aqui ao canal. A ideia do canal aqui desde que começou a pandemia, acho que você já acompanhou alguns, é manter o pessoal animado em relação às coisas e também trazer assuntos que são importantes. Assuntos que estão acontecendo aí no dia a dia, com essa loucura, com esse novo normal que a gente está vendo. Hoje eu escrevi lá um um post no Facebook, não sei se você viu, que eu estou com uma saudade não é do normal, não. Eu estou com a saudade do antigo normal. O antes. Que eu lia jornal, esse negócio todo. Estou sentindo falta de pegar o jornal na mão e tal. Ir lá no boteco, botar um cafezinho do lado, abrir o jornal. Fazer a palavra cruzada do caderno B do jornal. Essas coisas assim que a gente não faz mais. E eu marco no domingo, né? Maracanã, para ver o Fluminense domingo. Se bem que vamos esquecer esse assunto. É, melhor esquecer. Em função dos acontecimentos recentes aí, é melhor esquecer. Bom, então eu queria dar boas-vindas a todos. O pessoal vem chegando, né? Natural. Daqui a pouquinho o pessoal está por aí. E o tema de hoje é um tema assim difícil. Eu já fiz uma workshop desse sobre esse assunto. Tem coisas assim muito impressionantes acontecendo. a pandemia trouxe um, digamos, um aspas aqui, um novo normal para o processo de licitações e contratações públicas, né? Hoje se pode, quer dizer, fazer contratações sem licitação. Mas os ritos licitatórios não podem ser esquecidos. Sobretudo a qualificação de fornecedores, né? E tudo isso. E esse, então, é o nosso assunto de hoje. Como é que isso está impactando? E a gente está vendo na televisão todos os dias, né? As consequências disso. Simonia, boa noite, né? Tem alguém que é MKBS aqui que eu não sei quem é, mas então tudo bem. Então, assim, a gente está vendo o impacto disso aí na televisão todos os dias. Infelizmente, infelizmente, né? Que num período desse de pandemia onde tudo que se esperava é que as compras, né? Fossem assertivas, que você tivesse o melhor uso do dinheiro público. A gente está vendo que isso não está acontecendo. Mas na prática, né? Por conta de muitas coisas que são esquecidas no dia a dia. Uma delas, por exemplo, gerenciar o risco da aquisição mesmo, desde a origem, né? Está lá na IN5, enfim, o que tem que ser feito. E as pessoas acabam não sabendo o que fazer. e parece que os processos e os sistemas e os processos são frágeis, né? Então, primeira bola para você é você se apresentar, né? E depois eu vou te deixando uma pergunta aí que é como é que você está sentindo esse ambiente nesse momento e o que aconteceu para que a gente chegasse a uma situação dessa. Bom, Sérgio, primeiro, boa noite também a você, a todos aí que nos acompanham, né? E eu costumo dizer que, na verdade, um pedido de Sérgio Ricardo não é um pedido, é uma convocação. Então, quando o Sérgio fez esse pedido aí para a gente poder participar desse bate-papo, eu falo, o Sérgio Ricardo, ele não pede, ele convoca. Então, a gente não pode fugir. Você me falou uma vez que eu guardei, né? Eu não digo nem bom dia, eu pergunto assim, vê como é que está a tua agenda aí, né? De ser um ambiente melhorado. o Sérgio sempre está com a mente em abolição para novos projetos, ele já liga e pergunta, duas datas, três datas, depois eu te explico. E aí, a gente conseguiu chegar nesse momento aqui e, realmente, né, eu acho que todo cidadão brasileiro que tem acompanhado o noticiário tem se sentindo uma certa revolta quando vê, por exemplo, aí, noticiário com mau uso do dinheiro público nessa época de Covid-19, quando vê notícias como, por exemplo, aquisição de respiradores com empresas que são importadoras de vinho, ou seja, que não tem nenhuma lógica, que não trabalham com isso, sendo contratadas e recebendo quantias vultosas de dinheiro público, né? E eu acho que a grande pergunta é por que chegou nesse ponto? Será que não haveria nada que poderia ter sido feito para evitar esse ponto? O que me impressionou é o que eu falei até no outro dia, uma dessas empresas onde se comprou insumos é uma... a gente aqui no Rio chama de vila, né? É uma vila que não entra automóvel, assim, é uma casinha, deve ser a casa 41 de uma vila, né? Daquelas antigas vilas portuguesas que a entrada era assim, do tamanho do portão e lá dentro, né? Cabe três cachorros assim, um do lado do outro e a casa era lá embaixo, assim, e o cara está importando bens de 130 mil reais de cada um, como é que pode isso? Eu costumo dizer uma frase muito simples, né? Se a lei fosse seguida, a risca, nós não teríamos problemas. Eu sei que é inevitável quando a gente fala de compras públicas, invariavelmente, se associar compras públicas a um mau uso do dinheiro público. infelizmente, quando a gente fala de compras sem licitação, o mais natural é que a primeira associação que se faça é de alguma compra mal feita, de algum mau uso do dinheiro público. E eu costumo dizer, olha, se seguir a lei, essa realidade não vai se materializar. Exatamente. Porque quando a gente fala de uma compra pública, seja ela com licitação ou sem licitação, fora das hipóteses previstas em lei, essa compra pública, invariavelmente, ela é precedida de um processo administrativo anterior. Nesse processo administrativo anterior, é a oportunidade que a administração pública tem de quê? De indicar qual é o produto que ela precisa, quais são as características que esse produto deve possuir, ou seja, características de funcionamento, características que se esperam de condições técnicas daquele produto. Nós nos comparamos com notícias de determinados estados da federação que, por exemplo, compraram respiradores que se constatou não servirem para pacientes de COVID-19. Ora, é justamente nessa fase anterior que a administração tem que fazer as especificações técnicas de quais características o produto tem que ter para evitar que isso ocorra. Então, ela vai delimitar no processo administrativo o respirador precisa ter as características XYZ para saber que quando ela for ao mercado, respiradores com características A, B e C não servem. Você sabe que você está me lembrando, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecânico, trabalhei com engenharia no início da minha carreira, enfim, os primeiros anos da minha vida e fui morar fora do Rio e quando eu voltei fui trabalhar numa empresa de... A segunda empresa que eu trabalhei de engenharia quando eu voltei, a primeira era uma empresa alemã da Estrela de Tecnologia, a segunda tinha como clientes a área de petróleo, que é a minha área de origem. E aí, lá pelas tantas o meu diretor disse assim, vamos comigo lá numa reunião na Shell, Praia de Botafogo, porque nós temos um novo projeto para pegar. Tá legal, fomos para a reunião, chegou lá na reunião era um projeto para a gente criar todas as especificações de compra de materiais de obra para Shell. Então, assim, nós passamos um ano fazendo papel, né? Então, assim, desde uma válvulazinha de uma polegada até a chapa que ia... o pessoal ia utilizar em tanque. Então, assim, era uma que a gente chamava de folha de dados, que na verdade não era uma folha, eram duas ou três, onde você especificava ali tudo até o limite, né, do entendimento. Então, assim, era uma coisa detalhada porque não houvesse nenhuma dúvida. E isso fazia parte das instruções gerais da Shell. Quando ela chamava o empreiteiro, né, para, enfim, trabalhar para eles, a primeira coisa que o cara recebia era físico naquela época, estou falando disso aí da década de 80, o cara recebia um book lá de, sei lá, mil páginas e que estava tudo catalogado lá. Então, na hora que o cara ia fazer um projeto, o cara dizia assim, ah, eu preciso colocar uma válvula de, sei lá, duas e meia polegadas para o sistema de incêndio. O cara ia lá nas folhas, no book e encontrava lá a válvula de duas e meia polegadas com internos de teflonco, não sei o que, tudo especificado. Ele pegava aquela folha, anexava o processo dele dizendo assim, preciso de 30. era aquela folha, entendeu? E isso não é, não estou falando, nós estamos em 2020 e eu estou falando de coisas que a engenharia conhece desde a década de 60, 70. Então, não é nenhum absurdo você pegar isto aqui e transferir isso aqui para a área de aquisições, vamos falar aqui, pública e privada, ok? Não tem mistério disso. Inclusive, dentro dessa mesma lógica que a própria legislação exige da administração pública, essa necessidade de previamente, no processo administrativo anterior à contratação, justamente delimitar essas especificações. e aí um outro aspecto que muito se questiona sempre, a questão do fator preço, o quanto de dinheiro público está sendo gasto nessas aquisições. Dentro ainda dessa etapa anterior ao momento do contrato, uma vez que se estabeleça o tipo de produto que você pretende contratar, diz a legislação também que a administração pública deve, isso aí, antes de publicar edital de eleição, antes de sair fazendo a contratação direta quando for o caso, uma das etapas do planejamento da contratação pública é a chamada pesquisa de preço. Ou seja, a administração pública, ela deve, antes de ir a campo, fazer o seu dever de casa no sentido de identificar qual é o valor médio de mercado que aquele produto tem. E como é que se faz isso? Hoje em dia, existem inúmeros mecanismos que permitam a administração pública fazer um processo de pesquisa de preços bem adequado. Você começa tendo aí diversos bancos públicos e privados de preços, o próprio governo federal aí deixa à disposição um banco público imenso com diversos itens para que qualquer órgão possa fazer essa consulta no sentido de identificar dentro do produto que ele quer qual é o preço médio de mercado você tem, por exemplo, a possibilidade e a administração faz isso comumente dela, a administração pública, oficiar empresas privadas pedindo uma simples cotação sem qualquer compromisso para que ela possa ter uma sensibilidade de quanto o mercado está precificando aquele produto e até mesmo a administração oficiar outros órgãos públicos para dizer o seguinte, olha, estou prestes a adquirir um produto com essas características, me diz o quanto você pagou e aí dentro disso ela consegue fazer o quê? O seu chamado preço estimado. Agora, vamos lá, Sérgio, em tempos de internet, quanto tempo você acha que você consegue fazer uma pesquisa de preço decente? Vou lhe dizer que uma certa vez na nossa antiga casa mãe, eu fui obrigado a fazer, e assim, não tinha internet que tem hoje, eu fui obrigado a fazer cotação de embarcações, embarcações, usadas em meia hora para encontrar um preço para discutir uma indenização Lamp-San de cascos. Então, assim, eu fui ao Micep, a um banco de dados lá para encontrar um tal Bolt com mais ou menos aquelas características e idades para dizer assim, olha, o preço varia de tanto a tanto, para estabelecer os limites, claro. Mas assim, isso é possível, você faz isso na internet o tempo todo. Agora, o pior, Luiz, assim, o que me impressiona é a qualidade do fornecedor, porque assim, olhando aqui, nós temos experiência em gestão, estamos nisso há muito tempo, e em contratação também. Quantas vezes eu sentei contigo para discutir o contrato, e etc., construir modelos de prestação de serviço com cláusulas de sanção pelo não entrega de serviço, só para a gente não falar os termos em inglês aqui, porque eu acho que a gente está muito anglicanizado, mas enfim, cláusulas de serviço e tal, não sei o que, mas... E respeito, enfim... Independente disso, é o seguinte, é impressionante que parece que a saúde no Brasil começou hoje, não estamos falando do caso da saúde aqui, e que não se sabe quem são os fornecedores no Brasil e no mundo, não é? Aí você pega lá a lojinha de vinhos para importar, é um negócio assim, impressionante, porque no mínimo, no mínimo, quando você faz esse processo ao longo do tempo, pode ser que o cara não tenha respirador, mas eu garanto que se você ligar para a Philips ou para a Siemens ou para os grandes fabricantes mundiais, o cara vai dizer para você, olha, a gente não faz respirador, mas quem faz na China é o cara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, na Turquia, o A, B, C, D, E, não sei onde, e aí você tem que ter uma estrutura para fazer o contato e consultar esse pessoal. E se você não tiver, o cara também pode usar a iniciativa privada em parceria para isso, eu posso ir a ver da Ford, sei lá de quem, para fazer isso para mim. E aí, Sérgio, eu acho que é importante a gente pegar esse gancho, por quê? Tudo isso que a gente está colocando aqui para todo mundo que está nos ouvindo já é previsto em lei há muito tempo, né? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa questionar, qual é? Primeiro, muito se fala das compras de Covid sem licitação, até por conta, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de algumas medidas provisórias que foram publicadas recentemente, mas aí a primeira pergunta que a gente faz é, será que eu precisaria ter efetivamente uma medida provisória para dizer que a compra em decorrência da Covid não precisava ter licitação? Não. Não precisava. Por quê? Lá em 93, quando foi publicada a Lei 8666, ela já previa no artigo 24, inciso 4, que era dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então, lá em 93, você já tinha esse tipo de previsão. E dizendo o seguinte, ela meio que define, eu não vou ficar aqui lendo o artigo direito até para não cansar os nossos ouvintes, mas ela basicamente fala o seguinte, quando há emergência ou calamidade pública que se caracteriza por uma situação que vai ocasionar segurança de pessoas, de bens públicos ou privados, o legislador permitiu que se contratasse sem licitação. Até aí, faz todo sentido. só que, em momento algum, ele exime dessas contratações diretas a ausência desse processo anterior que nós estamos falando. Claro. Em momento algum, o legislador exigia que, para se contratar sem licitação, não se fizesse pesquisa de preço, não se fizesse um processo anterior para identificar as características técnicas que o produto deve ter. Tudo isso sempre continuou sendo obrigatório. A diferença é, como a situação é urgente, eu preciso fazer uma contratação mais rápida. Daí, eu dispenso de licitação. E aí, a grande polêmica que a gente pode colocar, qual é? Em fevereiro desse ano, foi publicada uma lei específica para o combate à COVID, a Lei 13979, e essa lei expressamente trouxe o seguinte, olha, tudo relacionado ao combate à pandemia, está dispensado de licitação. Tudo bem, o legislador, talvez, ele quis deixar claro que a situação da COVID era uma situação de calamidade pública para evitar qualquer tipo de interpretação, ainda que minoritária, que pudesse surgir indicando que não seria a COVID um caso de calamidade. Ok. A grande polêmica surge, eu posso colocar aqui, quando é publicada a medida provisória número 926, e essa medida provisória faz algumas alterações importantes dentro de tudo isso que nós colocamos até agora. Ela coloca, por exemplo, que a administração pública, nessas compras diretas, ela pode, primeiro, dispensar o gerenciamento de risco, dispensar a pesquisa de preço, e aí você pergunta, peraí, mas por que dispensar a pesquisa de preço, como você mesmo colocou, se isso é algo que pode ser feito em 24 horas? Ou até mesmo? Então, é uma polêmica que a gente coloca aí para todo mundo refletir. E aí, Sérgio, dentro daquilo que eu acho que era o grande foco aí, como se dá, muitas vezes, a escolha de fornecedores não muito qualificados, ou fornecedores que acabam não mostrando que tenham aí capacidade de executar o contrato. A gente sabe que uma premissa básica para você participar de uma contratação pública é, efetivamente, você está com todas as suas certidões absolutamente em dia. você precisa ter a sua questão de regularidade fiscal absolutamente em dia, senão você não consegue nem participar de uma licitação e, muito menos, fazer uma contratação direta com o poder público. providório 1926, ela traz uma alteração dizendo que, no meio de uma licitação da autoridade, poderá se contratar sem a apresentação de regularidade fiscal e trabalhista. o que era, até então, algo inimaginável no mundo das contratações públicas. Claro, claro. Você deixar de exigir. E vou além. Inclusive, você tem uma outra possibilidade que é específica para a COVID. Existe hoje, com acesso franqueado a qualquer cidadão, algo chamado cadastro de empresas impedidas e sancionadas. Você tem lá o portal da transparência, a possibilidade de consultar por denominação social e CNPJ se uma empresa sofreu uma declaração de inidoneidade, se ela sofreu uma suspensão temporária e isso automaticamente a elimina de participar de qualquer processo licitatório. Vem essa legislação toda específica para a COVID e fala o seguinte, olha, se for o único fornecedor que existe, e aí eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade sobre ser o único fornecedor para equipamentos que sempre foram adquiridos, não com essa demanda de agora, a administração pode contratar ainda que a empresa esteja no meio de uma punição. E veja assim, é tão difícil de compreender, porque imagina o seguinte, eu fiz uma pesquisa sobre isso quando isso começou, só porque eu sou chato, e descobri que a gente tem seis caras no Brasil que fazem respiradores, uns mais, outros menos, seis caras no Brasil que fazem respiradores. E não estou falando nem dos que se adaptaram a isso, estou falando originalmente que são seis caras. Bom, nada impede como uma ação, uma ação assim, olhando para a sociedade, em função de uma urgência desse tipo, que vocês chamam os seis, vem cá amigo, vamos vocês aqui, vamos sentar aqui à mesa, nós precisamos comprar, sai lá, cinco mil respiradores. Qual é a capacidade de entrega de vocês? Ah, eu só consigo entregar dez, o outro consegue entregar cinco, o outro consegue entregar não sei o que, não sei o que lá, tudo bem. Esses caras, eles têm a máquina da importação na mão, porque quase nada é feito no Brasil em relação a isso. Então, você está dizendo o seguinte, esse cara sabe aonde comprar, onde comprar equipamento lá. Beleza. aí você diz para os caras aqui, olha só, nós vamos abrir uma licitação, todos vocês vão estar habilitados, ok? Para isso aqui, vamos olhar a situação de vocês fiscal, papapá, olhar, tá bom, vocês podem aqui concorrer, podem se consorciar, porque é possível, você consorciar, e nós vamos fazer um adiantamento de forma que você possa comprar peças, e você possa melhorar a sua capacidade, e tal, não sei o que. Então, estou só aqui arquitetando uma coisa dentro da lei. Tudo isso que eu falei está dentro da lei. Pode ser feito, efetivamente. Da mesma forma que você pode chegar para, estou olhando aqui para o Rio de Janeiro, você pode chegar para a Peugeot Citroën, que é uma grande empresa que está no Rio de Janeiro, dizer assim, escuta, nós não temos expertise para comprar respirador. Acredito que a Citroën também não, a Peugeot Citroën. Porém, eles têm acesso a um mercado global. Como tem a Vale, que acabou comprando, como tem uma opção de outras coisas. Você fazer uma parceria público-privada neste momento, ela demora o tempo de uma canetada. e você compra também do mesmo jeito. Então, assim, não há, estou botando isso, assim, não há nenhum motivo pelo qual esse processo tenha que ser feito da forma errada que foi feita até aqui. Ponto. Se você encontra outro, eu não encontro nenhum. Exatamente, assim, a própria legislação já previa mecanismos para situações percepcionais como essa, de modo que você desse à administração pública agilidade sem perder os mínimos de cuidados e precauções que se espera da gestão do dinheiro público. E eu acho que é essa a grande preocupação quando qualquer cidadão público vê algum noticiário com o seu dinheiro sendo mal utilizado. Então, eu acho que essa cultura da gestão de risco ela é excepcional. E, às vezes, também, a gente tem alguns dispositivos legais que a gente costuma dizer que é aquela chamada expressão para o inglês ver. Você tem, muitas vezes, requisitos na lei que, às vezes, existem, mas falta, talvez, um cumprimento mais efetivo deles. E aí, já fazendo um pouco da propaganda do nosso MBA sobre controles internos, um dos tópicos que a gente costuma abordar na disciplina é justamente o fato que tem crescido cada vez mais o número de estados na federação que passam a ter leis estaduais que colocam como requisito de qualquer fornecedor que quiser contratar com aquele estado da federação a necessidade desse fornecedor ter um programa de integridade próprio. Claro, claro. E aí, passa a ser, olha, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um desses estados que tem lei estadual que coloca, olha, se você quiser fornecer para o estado do Rio de Janeiro, não importa o seu negócio, você precisa, em primeiro lugar, criar um programa de integridade. O que é um programa de integridade? É justamente diretrizes, políticas, código de ética, código de conduta, enfim. Que a sua empresa está preocupada com o seu complice, que está preocupada com a sua conduta, que está preocupada com a sua ética. Agora, não adianta que essa lei simplesmente exija que a empresa apresente que tenha essa política se eventualmente não houver uma fiscalização rigorosa para saber se a empresa está cumprindo aquilo ou não. Isso faz lembrar que os processos de gestão de risco incluem, podem incluir, e não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, você criar uma dual diligence. Está previsto. Nós falamos disso no curso o tempo todo. que é um processo de você ir ao fornecedor para identificar em campo se o cara mora lá na vila do Estácio, lá na casa 44. Entendeu? Você diz assim, olha, essa empresa que tem 10 mil reais de capital social, não tem nenhuma expertise nisso. Sei lá, empresa de vinho aqui. Ok? E o cara está estabelecido, acho que é empresa de vinho, não, mas assim, o cara está estabelecido na vila, lá no Estácio, o máximo que esse cara pode fornecer para o Estado é sacolé, porque o resto o cara não pode efetivamente fornecer. A Flávia Carreiro que está nos assistindo aqui colocou uma pergunta interessante, que é o seguinte, ela diz, não sou advogada, nem eu, eu como você Flávia também sou engenheiro, advogada sou a Luísa, né? E ela pergunta aqui para a gente o seguinte, esta urgência, entre aspas, ou a calamidade, ou a emergência, vai até quando? quando é que a gente desliga a chave e como? Vamos lá, em relação especificamente à Covid-19, foi publicado no começo do ano o decreto legislativo número 6 pelo Senado Federal, e esse decreto legislativo número 6 estabelece em âmbito federal a calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. nesse primeiro momento a gente não sabe se haverá prorrogação ou não, mas nesse momento o decreto legislativo número 6 publicado pelo Senado Federal estabelece a calamidade pública pela Covid-19 até 31 de dezembro. Inclusive, até pegando um parênteses aqui, foi publicada nesse meio tempo uma outra medida provisória que justamente coloca em virtude da calamidade pública a suspensão os prazos em processos administrativos sancionadores. Já há diversas autarquias existentes em relação ao seu poder fiscalizatório. Então, a princípio, Flávio, o que nós temos é até 31 de dezembro. Não posso aqui afirmar que não haverá prorrogação desse prazo. Por hora, o que nós temos é esse prazo aqui vigorando. Beleza. Você ia falar das legislações, eu acho que vale a pena fazer um rápido compêndio desse arsenal, digamos, de legislações que vieram nesse momento e que nos trouxeram até aqui. Acho que vale a pena dar uma passada nisso. Eu acho assim, Sérgio, a gente mal bem já falou um pouco sobre isso, porque a gente sempre teve previsão legal para compra sem licitação durante momentos de calamidade, como a gente já havia colocado. A grande diferença é que até então essas compras sem licitação em momento algum davam a permissão para a administração pública de, por exemplo, abrir mão do processo administrativo interno, abrir mão da pesquisa de preço, abrir mão da verificação da gestão de risco e essas foram as inovações, por assim dizer, que essas legislações de Covid, lei 13979, medida provisória 926, medida provisória 961, acabaram trazendo e que geram essa reflexão e esse debate que nós temos aqui. Será que realmente tudo isso era necessário? Até porque, quando a gente fala desse exemplo aí, a empresa tem um capital social aparentemente incompatível com o tipo de fornecimento, sempre existiu na lei um dos mecanismos que a administração pública se socorre para justamente averiguar isso, é exigir do fornecedor, por exemplo, os chamados atestados de capacidade técnica. Exatamente. E nada a ver do que fazer com que o fornecedor apresente, digamos assim, cartas de referência, comprovando que ele já tem expertise no fornecimento que se pretende contratar, ou seja, deixando claro que a administração pública não está sendo, digamos assim, a cobaia dessa empresa, o primeiro cliente, o balão de ensaio, que não, que essa empresa já tem expertise nesse tipo de fornecimento e que a administração está sendo tão somente mais um cliente. E aí ele prova isso através dos atestados de capacidade técnica. Já tem mecanismos em lei justamente para evitar que o cara da vila queira fazer pornecimento. Você deu uma travada aí, Luiz, eu não sei se você está indo e voltando aí. Luiz, você deu uma travada aqui na tela, vamos ver se ele consegue estar retornando aqui, deve ter sido na internet. Ah, foi, ele está pensando. Voltou aí, Luiz? Voltou, voltou. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que é importante, até para o professor que está nos vendo, tem alunos aqui e tal. Banda aí. Simonita, por aqui, etc. É assim, né? É importante, acho que a gente ressaltar uma coisa que é a coisa do CPF, né? O Estado é um ser abstrato, né? Quando a gente fala em Estado, Estado mesmo, né? É um ser abstrato que parece que ele não tem personalidade individual, porém, o agente público tem, né? Então, na prática, para que esses processos sejam aprovados e que eles aconteçam, alguém tem que colocar o CPF lá e assinar embaixo, né? Perfeito. Não pode dizer, não pode dizer que assinou em confiança, que, né, enfim, quer dizer, coisas que são comuns e você vê aí político falando, mas na prática é o seguinte, você tem uma responsabilidade objetiva e ela está lá na sua assinatura de aprovação de qualquer um dos processos. É, eu diria, é infantil até achar que não se tem isso, né? E que as pessoas podem ser responsabilizadas cível e criminalmente, né, por um processo mal feito. Perfeito. Nesse particular, eu acho importante a gente dar um destaque também por um aspecto que pode parecer óbvio, mas que eu já ouvi muita gente ter uma interpretação equivocada. Às vezes, algumas pessoas têm a ideia de que, ah, eu sou aqui, eu estou vendo uma situação dessa, mas eventualmente só o servidor público vai sofrer punições e o importário que, entre aspas, se deu bem com essa irregularidade não será atingido. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Inclusive, a gente pode começar pelo básico, né, ou seja, uma dispensa de licitação mal feita, uma dispensa de licitação que não siga os requisitos legais. A própria lei 8666, lá no seu artigo 89, ela coloca que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais ou não respeitando as formalidades que a lei estabelece, tem como punição a detenção, ou seja, prisão de 3 a 5 anos. Isso aí. Inclusive, tem um parágrafo único lá que é fundamental, que diz o seguinte, que na mesma pena vai incorrer aquele que comprovadamente participou da ilegalidade e se beneficiou dessa dispensa irregular. Ou seja, as partes envolvidas vai sofrer o mesmo tipo de punição. E a gente não pode deixar de falar que desde 2013 nós temos em vigor a lei anticorrupção brasileira e é uma lei que surge aí na época como, digamos, uma resposta da sociedade àquelas manifestações de junho de 2013 a lei anticorrupção ela é de agosto que inclusive trata da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas que lesarem a administração pública. E ela é ela é ela é vamos dizer assim um dos pilares da própria Operação Lava Jato. Perfeito. Quando a gente fala dos acordos de leniência quando a gente fala das punições às pessoas jurídicas elas vêm embasadas na lei anticorrupção que é uma lei de 2013 que justamente busca também o que? Dar uma punição pesada e a gente fala por exemplo algo em torno de 20% do faturamento bruto da empresa que é lá o que diz a lei anticorrupção de punição para quem efetivamente lesar a administração pública para quem efetivamente causar prejuízo à administração pública. Então existem mecanismos legais fortes para justamente coibir quem tiver em mente algum tipo de ideia de andar fora da linha por assim dizer. Então a gente já tem mecanismos legais para isso que também vai punir não somente o agente público mas aquele representante da iniciativa privada que acabou se beneficiando disso. A última década é muito rica em termos dos avanços que nós fomos tendo em relação principalmente à área pública. Uma delas a própria publicação da 13.303 a chamada a lei das estatais ou estatuto das estatais que traz também quer dizer uma digamos pelo menos aqui o primeiro passo do que seria uma reforma do processo solicitatório no Brasil do arcabouço solicitatório no Brasil. E não houve tempo de criar um novo marco que substituísse nem a 8666 nem o RPC e aí o RPC no caso exatamente como é que eu inventava na época do programa lá do como é que é o programa lá de aceleração do recebendo o PAC para você fazer contratações desburocratizadas e tal mas assim o que tem notícia é que já há uma série de projetos de lei tramitando para que você pudesse arrumar esta coisa e dar uma segurança jurídica maior acho que vale a pena você falar um pouco disso tá vamos lá ótima pergunta aí quando a gente fala da lei das estatais é importante a gente contextualizar primeiro quais seriam essas estatais né nós estamos falando aqui de empresas públicas e sociedades de economia mista empresa pública para exemplificar para quem está nos assistindo é aquela pessoa jurídica cujo único acionista é público exemplo Caixa Econômica Federal empresa pública da União a sociedade de economia mista é aquela pessoa jurídica que tem capital público e privado mas o controle dela é público exemplo Petrobras Banco do Brasil que negociam ações na Bolsa de Valores e portanto possuem capital privado mas o controle dessas empresas efetivamente é estatal é governamental essas empresas via de regra elas têm como competidores empresas privadas então por exemplo se eu pego Caixa Econômica e Banco do Brasil os competidores dessas empresas são os bancos privados e aí se a gente for pensar no momento em que se pretenda por exemplo a aquisição de um novo software para melhorar a operação dos bancos o banco privado sai na frente porque ele pode contratar com mais velocidade já que ele não precisa fazer uma licitação e aí se chegou num dilema peraí eu tenho aqui empresas que são empresas públicas sociedades de economia mista que tem um capital público nelas mas ao mesmo tempo eu preciso pensar numa forma dessas empresas competirem com as empresas privadas numa situação de maior agilidade sem perder o controle que o uso do dinheiro público requer nesse sentido lá em 98 a constituição foi alterada através da emenda 19 que alterou o artigo 173 da constituição para dizer exatamente o seguinte deverá existir uma lei específica para empresa pública e sociedade de economia mista que dentre outras coisas tratará sobre licitações e contratações dessas empresas agora veja isso foi em 98 em 98 a constituição foi mudada dizendo que deveria existir uma lei específica para empresa pública e sociedade de economia mista em 1998 quando é que essa lei foi efetivamente publicada 18 anos depois em 2010 e aí a gente sempre tem que buscar entender o contexto histórico que uma lei é publicada essa lei foi publicada no auge da Lava Jato no auge digamos assim das descobertas dos problemas com a Petrobras inclusive ela é de junho de 2016 ou seja a Dilma ela é afastada provisoriamente com a abertura do processo de impeachment na metade de maio então quando essa lei é publicada na verdade ela tem uma dedicação muito maior a governança corporativa das empresas e principalmente ela tem capítulos rigorosíssimos por exemplo para a escolha de dirigentes ela coloca lá que a partir de elegibilidade o dirigente não pode ter participação em cargos de direção em partidos políticos então ela me preocupou muito mais com isso com por exemplo a obrigatoriedade de comitê de auditoria de conselho fiscal e a parte de licitações acabou deixando um pouco a desejar mas ela traz uma medida importante qual é? Ela delegou para as empresas públicas e sociedades de economia mista a prerrogativa dessas entidades editarem os próprios regulamentos de licitações e contratos qual foi o objetivo do legislador aí? Ora o mercado de atuação da Caixa Econômica e do Banco do Brasil é um o mercado de atuação da Petrobras é outro se você me permite fala até porque existia nós vinhamos da área de seguros eu vim lá do mercado de petróleo lá atrás existia um problema que às vezes você fazia licitações públicas na área de seguros que eram tratadas como se fossem obras porque é o que olha a 8666 então a necessidade de você adequar isso efetivamente às necessidades das empresas é óbvia não tem sentido ser diferente não é? E aí com isso você com isso o legislador delegou para as empresas a prerrogativa delas editarem os seus regulamentos próprios de licitações e contratações então hoje a Petrobras tem o seu regulamento próprio de licitações e contratos o Banco do Brasil tem o seu regulamento próprio de licitações e contratos a Caixa Econômica Federal tem o seu regulamento próprio de licitações e contratos e isso de uma certa forma permitiu que não se esquecesse do processo licitatório que ele é necessário mas que você pudesse criar agilidade nas contratações considerando o cenário competitivo com a iniciativa privada e aí por exemplo uma das inovações que a gente pode colocar que essa lei traz é a formalização na lei de um entendimento que o Tribunal de Contas da União já vinha praticando há muito tempo de que compras relacionadas à atividade fim dessas empresas públicas e sociedades de economia mista não precisam ter licitação são dispensáveis no processo licitatório mas dispensáveis de licitação mas exigíveis todo aquele processo prévio que a gente comentou no início processo normal que acontece em empresa privada agora faltou o braço faltou o braço a administração pública nessa história e aí a gente tem que olhar federal estadual e municipal cada uma delas de uma certa forma pode olhar para o seu ambiente mas de certa forma quer dizer está todo mundo pendurado ainda na 8666 na verdade para essas empresas públicas específicas empresa pública sociedade de economia mista ela ganha com a 13303 a liberdade de fazer o seu processo próprio e que de fato a gente tem visto na prática que tem sido processos muito mais rápidos inclusive na 13303 a gente fala que o 8666 vai se aplicar apenas de forma subsidiária você já tem aí digamos um marco próprio o que eu acho de mais interessante é essa permissão para que cada empresa faça o seu regulamento próprio de modo a você ter isso que você falou eu não vou fazer uma licitação de engenharia para contratar seguro então assim cada ente vai criar o seu processo próprio como criou de acordo com a sua realidade de mercado isso eu acho importante e o o mais importante né Sérgio sempre mantendo aquelas premissas do processo administrativo prévio de verificação da situação da empresa de verificação de preço estimado de mercado tudo isso que aí eu acho que é a grande polêmica do porquê para a Covid isso ter sido de uma certa maneira deixado de lado né que eu acho que é a grande preocupação que todo mundo aí precisa ter em termos de reflexão né se a doutora Luiz me permite sempre agora agora vem a pergunta dolorosa né de interesse aí dos nossos alunos aí do pessoal que está nos assistindo que é a seguinte existe um cidadão né que terá que ser nomeado como gestor do contrato né eu se fosse nomeado diria assim olha infelizmente acabei de pegar a Covid não posso né então como é que você vê esta figura e as dificuldades né dessa figura em trabalhar basicamente eu diria o seguinte basta seguir a lei teve uma situação há mais ou menos um mês e meio em que nós fomos consultados justamente por um servidor de um determinado estado da federação que estava assumindo a função de fiscal de contrato e ele estava um tanto quanto receoso em assumir essa função e nos consultou eu simplesmente disse para ele o seguinte falei camarada se você seguir a risca o que diz a lei você não vai ter problema agora é óbvio aquilo que você colocou né tem um CPF que vai ficar envolvido tem agora a partir do momento que o seu CPF simplesmente questionar se a lei está sendo cumprida o seu papel está sendo feito eu confesso que eu diria se eu Aluísio fosse um gestor de contrato por exemplo eu não me utilizaria da prerrogativa que as medidas provisórias deram de abrir mão de pesquisa de preço é eu claro eu confesso que se eu Aluísio fosse um gestor de contratos hoje eu falaria tudo bem a MP me deixa abrir mão da pesquisa mas eu não vou querer usar essa prerrogativa faz a pesquisa de preço e no máximo 24 horas você tem uma pesquisa de preço bem feita ampla que vai permitir a gente ter um respaldo maior daquilo que a gente está pagando hipoteticamente e outra coisa o papel do gestor do contrato é fundamental inclusive no questionamento das especificações porque já tem que ser construído um mapa de risco desde o início do processo entre os eventos prováveis que devem ser tratados devem ser identificados analisados avaliados e tratados e depois disso você estabelecer controles para justamente estabelecer barreiras necessariamente é você colocar você nomear o gestor de contrato que entenda daquilo especificamente entenda do processo de licitação por isso a necessidade de formação de gente é importante que conheça o todo coisa que a gente faz no MBA também e que ele tenha noção que dentro das suas atribuições está questionar efetivamente as especificações olha essa especificação aqui a meu ver não é suficiente para contratar por favor revise desde a entrada com certeza é e hoje se a gente for parar para pensar com os insumos tecnológicos que nós temos em mãos à disposição não estamos falando aqui de nada que vai gerar um mês de atraso nesse processo por exemplo aquilo mesmo que você colocou uma pesquisa de preço bem feita em 24 horas você consegue fazer vai te levar uma semana um mês para você conseguir realizar então eu acho que o principal em quem vai assumir uma função de gestão de contrato concordo contigo tem que conhecer a lei obviamente para poder saber quais são os tipos de responsabilidades e exigências e acima de tudo é fiscalizar para que a lei seja cumprida ponto e sempre fazer aquele exercício se o dinheiro que está sendo colocado fosse meu e na verdade é só não é diretamente mas é será que eu agiria dessa forma? eu acho que são perguntas básicas aí que o gestor e o fiscal do contrato precisam se fazer sempre a gente está chegando já a 55 minutos de live olha só foi rápido quando você encolou-se junto o assunto vai embora impressionante é um assunto de qualidade você não acha? então assim vai embora é inquestionável né Sergio? é inquestionável então assim desde já eu queria agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a live ao vivo evidente que depois o pessoal vai assistindo na medida em que enfim se livra lá do Jornal Nacional a gente está no horário do Jornal Nacional competindo com o Jornal Nacional você já pensou nisso? não resultado da história né então agradecer a todo mundo agradecer a você Luísio registrar a presença aqui de alguns alunos que estão nos assistindo também da Luísa que que é que olha só a Luísa que foi da Sul América está aqui nos assistindo muito legal ela tem uma corretora de seguros hoje bem bacana e dizer para você Serginho Costa também Malu tem uma porção de gente aqui e pedir que você faça o encerramento pela gente só lembrando ao povo que no dia 11 de julho agora nós temos uma nova entrada no nosso MBA no MBA Governança Rídio de Controle e Compliance eu vou depois mandar por e-mail o pessoal que se inscreveu aqui enfim quer dizer o link para quem não conhece o curso conhecer nós temos o privilégio aí né de não termos parado nessa pandemia estamos aí direto né porque o curso já era híbrido eu hoje estava escrevendo um artigo sobre o fim do EAD não existe mais EAD né educação à distância não tem mais distância ok né a gente está ao vivo o tempo todo falando com as pessoas aí ministrando aula resolvendo dando palestra fazendo tudo a distância só detalhe né que é o meio que a gente está usando a educação agora é remota também e a gente já já aí quando for possível que o Foro Seguro a gente volta né ao presencial também mas o curso ele é híbrido presencial e também online né as pessoas podem assistir online faz prova online tudo online então Luiz eu pedi a você que encerre que aqui o convidado sempre encerra deixando tua mensagem final aí suas ponderações derradeiras Bom Sérgio olha primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí o convite como eu coloquei no início né o Sérgio Ricardo ele não convida ele convoca né então já conheço o Sérgio como ele falou de longa data a gente aí já trabalhou junto num grande grupo segurador depois nos encontramos como docentes em outra instituição de ensino como colegas e aí quando o Sérgio assumiu a coordenação de dois MBAs aí na Católica de Petrópolis através de um convênio na cidade do Rio de Janeiro que é o MBA de Saúde Suplementar e esse MBA de Controles Internos o Sérgio teve aí a generosidade de me convidar para fazer parte do corpo docente dos dois MBAs e o que eu posso falar até para quem eventualmente não conhece ainda o MBA de Controles Internos de Compliance que quando o Sérgio veio com o Sérgio com as suas ideias mirabolantes efervescentes quando ele veio com a ideia de criar esse MBA foi um projeto que desde o início despertou interesse não só em mim mas em todo o corpo docente porque era a ideia de você falar sobre Compliance sobre Controles Internos cada um dentro da sua área de atuação mas sempre buscando profissionais de mercado que tem sim essa base teórica mas o fundamental que o Sérgio sempre pede para a gente é eu quero que vocês mostrem para os alunos a vida como ela é e é isso que a gente busca mostrar dentro do curso especificamente a minha disciplina trata sim das legislações relacionadas ao Compliance mas cada um aí cada um dos outros colegas extremamente capacitado qualificado e a ideia é mostrar o Compliance que está tão em voga primeiro traduzir o que é Compliance porque a gente escuta esse nome bonito mas muitas vezes ninguém entende direito o que ele significa e mostrar o que ele quer dentro do que existe na vida real como é no Compliance está na vida empresarial e a gente nem percebe então eu reforço esse convite do Sérgio aí para a próxima turma que vai começar dia 11 de julho nós temos aulas aí na cidade do Rio de Janeiro atualmente à distância mas quando você tem a situação presencial que permite turmas no centro do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca e agradecer mais uma vez aí a essa grande oportunidade da gente debater como ele falou bate-papo entre tricolores sempre foi muito facilmente né e a gente espera que as jogadas do nosso time passam a fluir com mais tranquilidade porque no último final de semana não foi isso que aconteceu obrigado Sérgio mais uma vez caiu um trem no meu olho aqui rapaz está ardendo só o olho que coisa aí não sei que diabo é esse aqui é muito tempo na frente do computador gente um abraço Luiz obrigado obrigado a todos que estiveram ao vivo aqui assistindo a gente bom jornal nacional né a gente tomou só um pouquinho vou pedir desculpas ao Bonner mas né assim estamos juntos um abraço moçada bom bom